Ser mulher para mim é um orgulho, uma satisfação muito grande e eu diariamente trabalho em contextos onde predominam mais homens e isso acho que me desafia mais ainda, não só pela minha carreira como árbitro assistente de futebol, mas em também deixar um legado para que outras mulheres possam vir a trabalhar nesses ambientes com predominância masculina, mas que a gente tem atualmente muito espaço lutando todos os dias, passando nos testes físicos, nas provas teóricas a gente está tendo muita oportunidade e é isso que eu busco, tanto a minha carreira, a minha ascensão, mas abrir mais portas ainda para que outras mulheres venham, porque ainda o número é bem reduzido, porque a procura também é menor mas a oportunidade está vindo em massa para quem busca Música Música Música